E vamos começar a primeira semana do ano com o primeiro Rapidinhas do Nerd Rabugento de 2015. Tem coisa melhor do que começar o ano com as notícias mais quentes do universo nerd contada pelo cara mais simpático do YouTube? A Marvel está tirando uma com a cara dos fãs. Primeiro lançou um teaser tamanho formiga do filme do Homem-Formiga, e agora lançou um teaser tamanho normal, mas que não mostra praticamente nada. Vemos um pouco do Paul Rudd como Scott Lang sendo preso por alguma coisa idiota, vemos uma morena, vemos o Hank Fink entrando no seu laboratório no porão da casa dele, daí aparece o Darren Cross, o vilão, caminhando como vilão, uma briga numa prisão, Evangeline e Lily treinando porrada e o calcanhar do Homem-Formiga. Pô, Marvel! O trailer é mais completo, espero, ele vai ao ar amanhã durante um dos intervalos do episódio especial de duas horas de estreia de Agente Carter. Eu vou dissecar o trailer do Homem-Formiga quando ele for lançado, aguardem. Você se lembra do Homem de Ferro 3? Não muito, né? Uma das poucas coisas que eu me lembro do filme é Harley Keener, aquele moleque chato pra caralho do interior dos Estados Unidos que serve como um mestre Yoda para Tony Stark voltar a enfrentar os seus medos e tentar ser novamente o Homem de Ferro. Bem, se segura na cadeira que essa é foda. Os chefões da Marvel acham que Ty Sinkins tem carisma e presença suficientes para substituir Robert Downey Jr. e que vai ter idade suficiente para fazer isso após Vingadores Guerra Infinita Parte 2. Que? Parece até que o moleque já vai participar de Vingadores A Era de Ultron e Capitão América Guerra Civil. Bem, é um rumor, é uma hipótese maluca, mas vocês sabem que hipóteses malucas rodeiam o universo Marvel no cinema. Eu não duvido de mais nada. E aqui vai a lista das séries mais pirateadas de 2014 via Torrent. Game of Thrones, The Walking Dead, The Big Bang Theory, Arrow, The Vampire Diaries, Supernatural, How I Met Your Mother, Agents of S.H.I.E.L.D., Suits, The Blacklist. E o Brasil foi o país que mais baixou séries. Depois na ordem vem Rússia, Índia, Austrália, China e só depois Estados Unidos. E pra fechar a semana, o roteiro de Mestres do Universo, também conhecido como filme do He-Man, está pronto. Foi escrito por Jeff Wadlow, que escreveu o roteiro de Kick-Ass 2 e que escreve também o roteiro da adaptação de X-Force, uma equipe de mutantes não tão popular quanto os X-Men. Então se preparem que o Príncipe Adam vem por aí. Será que vão mesmo substituir o Robert Downey Jr. pelo Mac Mala que fez Homem de Ferro 3? Deixe sua opinião nos comentários e visite a NSFW Not Say For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Você curtiu esse vídeo? Você curte o canal do Nerd Rabugento? Então inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja o meu patrão. E eu agradeço muito a cada patrão que ajuda o canal a se manter sem publicidade. Se você não pode ser patrão do Nerd Rabugento, então eu tenho uma missão pra você. Mostrem os vídeos pros seus amigos, compartilhem no Facebook, coloquem no Twitter, mandem link pelo WhatsApp. Essa é a maneira mais fácil de você fazer parte do Exército dos Rabugentos. Vamos espalhar?